Há três dias do Natal, um palestino vestido de Papai Noel distribuiu pinheiros para moradores comemorarem a data na cidade velha de Jerusalém. Foi lá que, segundo a tradição cristã, Jesus percorreu o árduo caminho para a crucificação. O Natal este ano em Israel vai ser celebrado em meio a um clima de tensão crescente. Além do conflito que deixou milhares de mortos em Gaza, as colônias israelenses na Cisjordânia ocupada vêm provocando cada vez mais revolta. Em novembro, dois palestinos invadiram uma sinagoga. A dupla matou quatro fiéis e um agente.